Sim, mais um dia aqui com lendo comentários, respondendo perguntas. Se você não está inscrito nesse canal ainda, se inscreve aí, mano. Tem um analista que me mostra que tem vários vagabundos aí que assistem o programa e não se inscreve. Se você se inscrever, você não sabe o que vai acontecer. Você pode pedir qualquer coisa para o papai do céu que ele vai lhe dar. Bom, vamos direto para o que está bombando. No que está bombando hoje, adivinha o que está bombando? Eu estou bombando. Saiu quatro vídeos de demonstração de quatro acessórios diferentes da... Como é que é o nome? Da MG Pickups. Os caras puseram uma pá de coisa nas minhas guitarras e umas outras guitarras que tinha lá. E eles lançaram vídeos. São vídeos curtos de dois minutos, né? Que é só demonstração do equipamento. Eu vou deixar todos os links para os quatro vídeos que eles lançaram. Mais para frente vai sair mais vídeos. Só que aí eu tocando minhas músicas, né? Lá na MG TV. E eu estive lá agora em dezembro, né? Agora em dezembro? Dezembro foi ano passado, Silas. Eu só queria dar um aviso aí que esses vídeos estão no ar. Dá um pulo lá e dá uma checada. Vocês estão vendo aí alguns trechos. Enfim, e cada equipamento tem uma especificação legal. Eles mostram lá no vídeo. Eles têm um texto mostrando. O equipamento é um boost de médio que eles instalam na guitarra. Dá um puta punch animal. O outro é um... Ele inverte as fases do captador. Fica parecendo que tem um au-au aberto. Assim, é muito louco. Tem um outro que você expande as frequências de uma forma geral. Ele fica com mais punch. E tem um outro que traz um brilho, tipo, extrato. Bem legal. São quatro acessórios que os caras instalam no... Tipo, push-pull. Então, no... Como é que é? Nome. No botão de tonalidade da guitarra. E você tem controle de push, entre outras coisas. Dá um pulo lá. E é nóis. Vamos ler perguntas. Começamos com... No final das contas, é a segunda linha da Solar. Versão tabajara. Sim, cara. É. A Solar mais barata custa o quê? Nove pau? Pra uma guitarra de mil e quinhentos? Mil e setecentos? É uma diferença brutal, né? Vamos combinar? Wellington Luiz diz... O único aspecto que me desagradou um pouco foi a escala de Teckwood. Mas entendo que é um sacrifício para ter esse preço matador. Exatamente. Eu não acho um ponto negativo, cara. Eu acho que o que mais pega em instrumento de segunda linha é acabamento. Cuidado com polimento de traste. Com as arestas do traste. Com tarraxas que não param afinadas. E acabamento de uma forma geral, design. São essas coisas que pegam. Isso não vai mudar o timbre. Foi exatamente o que eu falei. Então, eu acho que é um puta negócio. Bruno Augusto diz... Linda demais. Tomara que venha umas sete cordas com preço razoável. Já tem. Você não presta atenção no vídeo. Eu pus a foto. Tem vários modelos lá no site. Tem a de sete cordas. Tem a de seis cordas. Tem com Floyd, sem Floyd. Enfim. Dá um pulo lá e você verá. João Carlos Monteiro diz... Não tem uma coisa do Metallica que o Silas não aprove. Incrível. Até parece que tem algo contra ou trauma. Salve, salve. Ô, João Carlos Monteiro. Você precisa aprender a escrever, mano. O que você quis dizer foi... Não tem uma coisa do Metallica que o Silas aprove. Não que o Silas não aprove. Não, não tem mesmo, cara. Veja bem. Eu sou um senhor de idade já. Então, imagina o seguinte. Eu comprei o primeiro Ride the Lighting. Eu pus a minha... Primeiro eu vi no carro com o André. Só com a fita cassete. Nos anos 80. Depois eu comprei. Pus as minhas mãos no álbum. O Kill the Mall também. O Master of Puppets também. E assim por diante. Quando chega no Black Album. Que é um álbum que eu gosto bastante. A banda fica extremamente popular. E começa a treinar um caminho. Que vai indo pra um lugar que eu já comecei a não gostar no Black Album. Eu acho que os caras envelheceram bem. Eu acho que os caras... Envelheceram bem não é, não diria. Eu acho que o Antrax envelheceu bem. Testamento envelheceu bem. Acho que até o Slayer envelheceu bem. Porque eles estão sempre no underground. E eles não precisam ficar fazendo média. Que nem eles tiveram que fazer com a MTV. O problema é o seguinte, meu velho. Qualquer artista. Quando ele fica popular demais. É complicado. Ele pode perder a essência. Eu não acredito que o Metallica perde a essência. Eu continuo sendo fanzaço do Metallica. Você está enganado. Mas eu acho que é uma banda que fica uma banda de pau mole. Hoje pra mim o Metallica é uma banda de pau mole. Eu tenho eles no coração com as coisas que eles fizeram legais. Mas é uma banda que os caras estão muito ricos. Estão muito despreocupados. O Lars não ensaia mais. Esse último disco eu ainda não ouvi. Mas só pelaquela Lux Eterna lá. Achei bem... É porque é o Metallica, né? Então tem um ativo. O Metallica é um ativo. Os caras fazem um cocô e todo mundo... Ah, o Metallica fez cocô. Então vamos ser mais realistas, vai. Erxias Neto diz... Silas, amo seu canal. Acompanho desde o setup é um fogo. Fala aí sobre aquelas modificações que o Luthier lá em MG fez nos potes. E quando vai sair o review dos novos caps da Solar Flying V? Ah, sim. Então, assim, aquela canibalismo que tá ali, Flying V, eu troquei os captadores, eu gravei um vídeo com o... Não sei se eu vou pedir perdão pra vocês. Eu gravei um vídeo com os captadores originais passando por dentro do Helix. Aí eles trocaram os captadores pra mim. Aí eu vim e fui gravar de novo. Eu não lembro qual preset que eu usei. E aí o que eu fiz? Joguei tudo fora. Ou seja, esse vídeo não vai acontecer porque eu não tenho como comparar mais. E pior que tinha ficado o maior legal. Na vida é toda. Sobre os acessórios que eles puseram nas guitarras lá nos vídeos que eu vejo. Todos os links dos acessórios pra você assistir os vídeos estão aí na descrição. Deixei lá todos os que eu acabei de falar no que está bombando. Bom, meus amigos, essas foram as perguntas e os comentários dessa semana que passou. Espero que vocês tenham curtido, que tenham se divertido aí. Não esquece de dar um pulo aí nos vídeos da MGTV, que é a demonstração desses equipamentos. Em breve vai sair eu tocando as músicas. Não sei quando, mas eu vou avisar. E é isso aí. Cara, todos vocês, muito obrigado por assistirem. Espero que você, se você está assistindo no domingo, que é o dia que esse vídeo sai. Espero que você tenha um bom domingo, maravilhoso, cheio de alegria. Se você estiver assistindo outro dia, é um bom dia pra você também, cara. Que Deus te abençoe. É isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você não gostou do vídeo, deixa um dislike. Simples assim. Agora, se você acredita que esse canal traz informações relevantes para a sua vida de música e guitarrista, não esqueça de se inscrever nele. Mas se você se inscrever, não esqueça de apertar o sininho para você receber as notificações que podem entrar no ar. Me acompanhe aqui nas redes sociais. E é isso aí. Electric Eye Audio, link na descrição. Loja Região Fire, camiseta, CDs, adesivos, etc. Link na descrição. Patreon, para dar uma força para nós. Aí na descrição. O Patreon, lembrando que todos os Impulso Response fabricados aqui nesse estúdio estão de graça para a galera do Patreon. Inclusive, Impulso Response exclusivos que não tem na loja Electric Eye Audio. É isso aí. Vai lá e dá essa força para nós. Gente, eu acho que eu falhei demais já, né? Acho que eu vou nessa. Beijo, fui. Outro 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 A CIDADE NO BRASIL